Hoje nós vamos jogar vôlei aqui no Roblox. Bom, vamos nessa, vamos que vamos, porque vôlei, né? Vôlei aqui é um esporte que todo mundo gosta. E eu vou jogar esse jogo aqui, pra quem não sabe, quem tanto pergunta, qual que é o nome do jogo, Rogério? É sério, o link tá sempre na descrição, tranquilo? Então é tipo, o link tá... o link não, o nome do jogo tá sempre na descrição, você pesquisa lá e você joga aqui o joguinho massa, beleza? Então vamos nessa, gente. A gente tá aqui no joguinho massa, beleza? O link... o link não, o nome vai estar na descrição, ok? Vamos escolher uma quadra aqui, eu vou escolher essa quadra aqui, pois está com só uma pessoa em desvantagem, vamos nessa, né? Eu quero entrar, eu quero entrar, entrei, beleza. Vamos lá, gente. Se eu apertar 1, eu vou pro bloco, se eu pular ele vai fazer o bloqueio, né? E se eu apertar 1 de novo, ele vai fazer o spike, que vai ser, obviamente, o do saque, né? Vocês estão entendendo, né? Então vamos lá, eu pego e dou um tapa, é basicamente isso. Não sei se vocês estão entendendo. O cara tá fazendo o saque aqui, ele tá errando infinitamente. Se eu apertar G, eu posso pular e apertar F, porque daí eu vou fazer o lançamento, ok? Mas, obviamente, gente, a bola vai pra fora, porque eu tô colocando muita força nela, entendeu? Tô colocando muita força nela. Eu vou pular aqui, opa, e deu saque. Aí, ó, tá sempre pegando lá fora. Eu tenho duas opções, eu posso voltar aqui, ficar antes dessa faixa, porque pela regra do vôlei a gente tem que sacar fora da quadra. Então a gente aperta G, pula e aperta F. Aí vai cair dentro da quadra, ali ó, caiu dentro da quadra, beleza? Hoje a gente tem duas opções. Se a gente apertar Z, a gente coloca um de força, né? Então, tipo, eu vou fazer o levantamento daqui, vou pular e tals, entendeu? Ela vai pegar bem fraquinha. Isso daqui é mais ou menos só pra pegar e fazer assim, entendeu? É pra só fazer o corte ali em cima, ajeitar, etc. Se eu apertar X, obviamente aqui, ó, vai subir e tals, eu posso fazer o lançamento. Ela vai com o lançamento um pouquinho mais forte, ok? Então eu vou vir aqui, ó, lançamento e pô! Ali, ó, e pegou. Foi um pouquinho mais fraco. Mas, eu prefiro fazer o lançamento no C, porque ele vai mais forte e eu posso jogar de mais longe. Ou seja, eu tenho tempo ainda de voltar, apertar 1 e voltar e fazer o bloqueio, entendeu? Bloqueio é o padrão, né? O padrão, o bloqueio. Bom, basicamente, isso. A gente pode jogar aqui um vôleizinho padrão. Se eu apertar V, obviamente, vai automático, né? É, ele faz o saque automático. E a gente corre e tenta fazer o bloco. Nossa, o bloco aqui é difícil, hein? Vou impedir esse bloco aqui, ó. Ó, 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 ó! Não conseguiu. Ah, os caras não conseguem arremessar a bola. Vamos ver aqui, etc. Pula! Pula! Não consigo fazer o bloqueio. É impressionante. Opa! Opa! Nossa, o pessoal não consegue arremessar o negócio. Opa! Nossa, ooooh! Nossa, fora! Pegou fora! Pegou fora! Dá pra fazer até um x1 nesse jogo aqui, ó. Deixa eu fazer um levantamento aqui. Pou! Ah, pegou fora, tá? Se eu colocar oito e vir pra cá, ó, soltei a bola aqui. Opa! E fiz o arremessamento. E aqui? Aqui vai dar. Aqui vai dar. Não acredito nisso. Ó, fiz o... Dá pra levantar e fazer pro amigo fazer o saque. Se eu apertar com o botão esquerdo do mouse, ele dá, tipo, ajeitado, ó. Vou soltar a bola aqui. Beleza? Ele ajeitou. E um amigo seu pode chegar completando. É bem completinho o jogo, ó. Vou chegar aqui, ó. ó. Taos, levantei. Ok. Levantei de novo. E um amigo seu que tá lá na frente pode chegar completando, beleza? Mas, obviamente, eu vou chegar aqui, ó. É... Solta a bola. Solta a bola. Não tá soltando a bola. Aí, ó. Soltei a bola e fiz o arremesso, entendeu? Basicamente, isso. Como é que se joga? Obviamente, né? A gente pode até tirar um x1 aqui. Vai ser interessante tirar um... Opa! Dá pra arremessar daqui? Dá pra arremessar daqui, cara. Olha isso. Nossa, pera aí que eu vou afundar aquele cara. Eu vou afundar aquele cara. Ei! É isso. Vamos lá. O que eu recomendo aprender aqui pra vocês, gente? Aprendam muito o bloqueio, ó. Porque o bloqueio é fundamental aqui nesse jogo, tá? Ele é muito interessante. O bloqueio aqui, ó. Esse cara aqui tá, tipo, nervoso, ó. Ó, ó. Subiu. Bloquei. Ih, pegou fora. Tá vendo? Então, ó. É interessante fazer o bloqueio aqui nesse jogo. Agora pegou dentro. Ó, eu vou bloquear aqui desse cara, hein? Vou bloquear aqui desse cara. Opa, pegou fora. Ok. Ok. Opa, bloqueio. Não bloqueei. Bloqueei. Bloqueei, bloqueei. Opa, opa, opa. Nossa, mas é difícil fazer o bloqueio. Meu Deus. Calma. Opa, opa. Nossa, difícil demais fazer o bloqueio. Calma que eu vou aprender. Eita, extrapolou o limite aí, campeão. Ó, 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 ó. Opa! Bloqueado! Uh! Vamos, vamos, vamos. Nossa, aí ir pra fora. Ir muito fora, hein, meu companheiro? Ó, 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 ó. Errou. Errou. Sentiu a pressão. Não sente a pressão não, irmão. Não sente a pressão não. Aqui. Pegou dentro ainda, cara. Que cara salafrário. Ó, 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 ó. Pra fora. Pra fora. Pra fora. Dentro da quadra dele, no caso, né? Ó, 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 ó. Ué. 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 Ó. Nossa, aí eu extrapolei. Se eu apertar um pro ar ou dele faz tipo uma curvinha, ó. Beleza? Ó, aí eu fiz outro bloqueio. Só que mesmo se eu faço o bloqueio e vai pra fora, é, vai pra ele o ponto, tá? Porque a bola não caiu dentro da área. Caiu fora. E eu fui o último que peguei. Ah, eu fiz outro bloqueio. Interessante, interessante. Opa! Subiu no bloqueio. Nossa, ainda pegou. Vamos lá, vamos lá, time. Ok. Opa! Subiu no bloqueio. Nossa, como é que eu não fiz o bloqueio? Opa, opa, opa. Não. Como é que não tá bloqueando essa bola aí? Calma, calma. Opa! Nossa, não tá bloqueando, cara. Não tá bloqueando. Ninguém tá entendendo isso. Calma aí. Opa! Não acredito nisso, ó. Parece que não tem técnica aqui pra gente fazer bloqueio, gente. Eu acho que tem que ser mais na lata mesmo, ó. Ó, ó. O cara vem aqui, ele ajeitou e tou, entendeu? Tem que ser mais na lata mesmo. Tem que ser mais no time, ó. Ele vai ajeitar aqui pra frente, ó. Ó, ó. Pulou aqui e tal. Aí eu já terei feito o bloqueio, ó. Vamos ver pra onde ele vai ajeitar? Olha, ajeitou pra cá. Nossa, aí ele meteu a pancada. Vamos ver como é que ele faz isso daqui? Não sei se é assim. Nossa, nada a ver. Como é que ele faz isso daqui? Como é que será que ele faz? Opa, opa. Nossa, aí eu dei o saque perfeito, né? Calma aí. Deixa eu colocar em um de força. Vou levantar a bola. Aí eu venho e faço isso daqui, ó. Ah, aí ele muda. Nossa, acho que eu peguei. Pera, pera, pera. Peguei, peguei. Peguei mais ou menos. Ó, levantou. Puxou pra frente. E toufe. Entendi, 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 ó. Pegou. Levantou. Não, 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 cara. Ó, levantou. Ok. Aí mudou e... Nossa, tem que pular. Tem que pular, fi. Não, não, não. Pera, pera, pera. Acho que eu já entendi, ó. Aí a gente vem com Z, ó. Aperta Z. Aí, ó. Segura aqui. Meu Deus, calma aí. Ó, 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 ó. Segura. Aí muda. E tou, entendeu? Acho que é isso que ele tá fazendo. Vamos ver. Ó, Z. Ok. Caiu. Beleza. Nossa, nossa. Ah, eu tô apertando muito antes. Pera aí. Ah, tem que ficar aqui de ataque, né? Spawnou a bola. Spawnou a bola. Beleza. Nossa, nossa. Eu tô perdendo o time. Tô perdendo o time. Pera aí. Pera, 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 pera. Ai, 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 ai. Beleza. Opa. Nossa, nossa. Por que que não arremessa? Ai, 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 ai. Ai. Nossa senhora. Aí eu mandei lá pra Nárnia. Ok. Beleza. Beleza. Opa. Nossa. Opa. Opa. Entendi, entendi, entendi. Ok. Nossa, não consegui arremessar. Nossa, nossa, nossa. A bola veio aqui. Eu posso chegar aqui, ó. Beleza. Aí eu arrumei. Ah, o cara atrapalha. Meu Deus do céu, viu? Vamos lá. Sultei a bolita aqui. Opa. E eu... Opa, opa. Sultei a bola aqui, ó. E a gente fez isso aqui. Mas vocês entenderam a teoria, né? É a lógica. Mas é isso daí, gente. É isso daqui, mais ou menos, jogo de vôlei. Vai sair, talvez, um x1 da gente jogando esse daqui com o game, beleza? Então, muito obrigado pra quem assistiu até o final. Valeu. Até mais. E tchau. Falou. 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 Falou.